Hi besties, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Antônio e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô muito, muito bem, então ia abrir a baixa aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, comentar, né? Se gostasse não do vídeo e é isso, hoje eu vim aqui, hoje é 17 de maio e são 12h20, eu tava lá pra ir pra escola, tomei banjar perca, mas eu tô vestida, então eu vou dar só um upgrade, assim, do que eu vou fazer, algumas coisas vou vos mostrar e também vamos pra escola e vocês vão poder acompanhar, eu tô com uma ferida na boca não sei porquê, e o meu insta é itisnayara, para vocês me acompanharem e saberem mais, né, sobre a minha vida e outras coisas. Então, pessoal, o creme que eu vou usar é este, da Diva, esse é a meio, ah não, açaí, esse aqui é açaí, por isso que você mexa, a mexe é o outro que tem o olho, né, e também tem um olho desta linha de açaí e, tipo, comparando com a ameixa, né, o açaí é muito, muito, muito melhor só, muito, eu amei o cheiro deste creme do olho, então só não uso o olho porque eu, porque hoje eu não quero, já, não, então ainda só usar o olho do, 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 do ameixa, sim, a minha imagem é de socahão, assim, não, ainda só usar o olho de ameixa e tudo mais então vou tentar ser, assim, uma blogueira bem presente, bem presente na blusa, tá, como aqui eu vou usar esta camisa aqui, esta é uma camisa, mas já, eu tenho duas, tenho esta aqui naquela que tá aí, nas pastas e já tá, já tá uma desarrumação, mas, mas já, depois eu arrumo, porque quando eu fui para a educação física e, praticamente, já estou atrasada, eu não posso ter uma atrasada, mas já, hum, mas o que é, pessoal? é isso, eu gostei do meu look, vou colocar um tênis, então, pessoal, mudei, coloquei um tripé, mas não sei por jeito, tá fraco a luz, mas já, no pé, distinto aqui, da puma, são os únicos, não, tem outros, já, mas que não, praticamente, não sou uso para a educação física, e, mas, o único mesmo que eu uso, assim, para sair dessa aqui, e, ah, então, para o rosto, ah, no rosto não passo nada, nada demais, o bar, o bar, o bem básico mesmo, pessoal, tipo, eu sou penteira, mas, por exemplo, é uma das poucas coisas que eu faço, mas eu estou estranho, não sei se eu estou estranho, mas enfim, vou passar, e passo o que? brilho, tenho essa mini paleta, e passo, passo brilho no rosto, pincel, não sei se passo esse, ou passo esse, não vou passar esse, né? hoje, direito que eu estou me preparando, nem parece que eu tenho muita coisa para fazer na escola, tipo, brilho, mas eu passo, para dar aquele que, aquele efeito do meu rosto, né? porque, vou ter muitas olheiras e, acabam sempre por, sei lá, me dar um ar de muito pálida, eu já sou magra com olheiras, mas, agora, por me dar um ar de bem pálida, talvez, mas, ok, mas não venha daí, porque eu não sei magra e eu me sinto muito bem, né? por favor que nós nos sentimos bem com algo, eu não sei se é que nós não podemos, tem uma vez, tipo, melhorar, eu sou magra e eu gosto, né? mas, bem que posso fazer exercícios, não sei o que, mas é saudável, e, ah, só que as pessoas não veem esse lado, as pessoas são mesmo, e, ah, só que as pessoas são mesmo desnecessárias e fazem comentários sobre o, sobre os corpos dos outros sem, ah, um dia venho aqui e falo sobre isso, se vocês quiserem, falo sobre autoestima, como é que eu superei, né? minha falta de autoestima, é uma das outras coisas, eu tenho muitas coisas para vos trazer, né? visto que sou uma menina mesmo, muito, ah, eu digo que sou, coloquei muito brilho aqui, mas eu digo que sou uma pessoa muito diferente das outras, muito, mesmo, não só, não, acredito que é por ser, né, cristã e por seguir os ensinamentos da bíblia e não, ah, e tentar, e tentar ser, coloquei muito brilho, e tentar ser bem diferente das pessoas, né? que não são, e, ah, eu não sei se estou falando o que, porque não era isso que eu queria falar, mas, ah, e, ah, então se falar algo de errado, me leve a mal, porque não era isso que eu queria falar, eu não falei baby hair, e, ah, o que é que eu vou usar isto? recomendo, recomendo, recomendo para meninas que querem fazer baby hair, baby hair, agora, mais para puxinhos, não sei o que, só se for na hora de finalizar, ah, não sei, meu modelo, aquela aí, o, recogel, não sei se vou conseguir fazer daqui, porque eu também não sei fazer muito bem, e eu uso essa, esse corpo mesmo aqui, porque eu não consigo fazer com, com a escova, até uma, uma escova própria, né, talvez na próxima encomenda da minha loja, né, que é a boss na stories, já deixei no vídeo passado, né, ah, talvez na encomenda da minha loja, eu possa comprar, não sei se quiser encomendar comigo, né, é só vocês mandarem uma mensagem no insta da minha loja, né, e aí eu vou responder, vou explicar tudinho, então, e como funciona, mesmo nos stories, nos destaques do meu insta, é só, não sei se eu tô falando tanto, eu nem tô foco aqui, por ser que tá saindo mal, é isso, pessoal, é isso, é isso, é isso, é isso que eu tô fazendo, é isso, enfim, acho que se eu tapar, vou marcar a conta que fiz à toa, então, é só isso, né, daqui a pouco eu vou ir pra luz, pra mostrar melhor, é só isso que eu faço, e aí, não tem nada de mais, eu vou mostrar bem, e vou começar a dar meu look, pessoal, já estou pronta, é isso, que me irrita isso aqui, é o sensor de presença, mas, tipo, já tô pronta, vou fazer o meu look, vocês conseguem ver, daqui a pouco eu vou deletar, ai, que raiva, mas é isso, pessoal, achei o meu look, daqui a pouco eu vou fazer isso, e já tá, tô muito, 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 muito linda, eu não vou fazer mais isso, beijo, 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 tipo de violência doméstica, não, e já escrevi, não, 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 não Eu coloquei vasilinho na cara, sou boa, a neve é feia, ela coloca, Ah, não vos falamos, né? Aqui colocaram uma lâmpada, então vai que tá mais clara, tem mais uma aqui. Tá persegada, Braul? A mala do Adriano, e a mala da Brunlexa. Mota! 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 Gente do androide, é que eu não vou conversar mesmo. Sim, ai amigoté! Eu já, fico! Uhum... . Oh, é algo normal! Eu gosto muito de beleza! Aqui tem Angelina, Angelina ali que inspirasse isso. consciente que Great! Angelina mesmo cara faz Model, porque ela é muito chamado , E aí Não, 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 não. 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 Não, não, não.